Em 2018, o time adquiriu Gordon Hayward na Free Agents e Kyrie Irving atrap... Pô, isso aqui tinha... Tinha tudo pra dar certo, cara. Cara, a gente tá falando aqui, gente. Cara, ia faltar espaço. A gente tá falando aqui de Kyrie, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Theron e Gordon Hayward, mano. Cara, não ia ter espaço. Não ia ter espaço pra todo mundo jogar, velho. Não ia nem caber na quadra, tá ligado? Literalmente. TÍTULO FÁCIL TÍTULO FÁCIL Descubra a verdadeira história por trás do sucesso do Boston Celtics. Vambora. TÍTULO FÁCIL Finalmente, após 16 anos, o Boston Celtics é campeão da NBA. Mas será que esse título foi realmente fácil e menosprezável, como muitos estão dizendo? Nesse vídeo, vamos mergulhar na jornada épica dos Celtics desde a chegada de Marcus Smart em 2014, que foi o ponto inicial de tudo. Tu vai até lá, paizão. Até a jornada épica gloriosa em 2024. Nesse vídeo, você vai ver como a troca de Kevin Garnett e Paul Peas foi a peça fundamental para a montagem deste elenco vencedor. E explorar os altos e baixos, as escolhas controversas e os momentos decisivos que moldaram esse time. Prepare-se para entender por que este título é, na verdade, uma das maiores conquistas da história recente da NBA. Fique no... Já gostei, caralho. Vambora. Começou! É isso que eu quero ver. Vambora. Já me ganhou. Já me ganhou. Já me ganhou. Vambora. Vambora. Vambora o vídeo até o final e descubra por que os Celtics merecem ser celebrados como verdadeiros campeões. Tudo começou em 2013 com uma troca histórica que lançou as bases para o sucesso futuro dos Celtics. Em 2013, o Boston Celtics fez uma troca monumental com o Brooklyn Nets, enviando Kevin Garnett, Paul Peas e Jason Terry para Brooklyn em troca de uma série de escolhas de draft e jogadores. Essa troca inicial... Cara, eu vou te falar, mano. Assim, é que hoje essa troca parece um absurdo, né? Primeiro, teve trocas piores já depois dessa. Bem piores, mas muito piores. E, mano, eu vou te falar. O contexto do Brooklyn na época... E aí é foda eu falar isso porque eu tô do lado que ganhou, né? Então é difícil. Ninguém vai me levar a sério no que eu vou falar. Mas, na realidade, Fux, boa noite, meu cria. É que o contexto da época do Brooklyn Nets, o Brooklyn já estava desesperado por um time minimamente competitivo, mano. E não tinha uma outra oportunidade de esperar. O time tinha acabado de chegar em Nova York, tá ligado? Assim, ele vendeu a alma? Vendeu a alma. Só que, mano, o contexto que o Brooklyn queria na época, entre grandes aspas, calma, galera do YouTube, fazia sentido, tá ligado? Só que, mano, era uma troca para um elenco envelhecido já, né, mano? E aí é foda, mano. Porque, porra, tem muito o que fazer. Quer dizer, eu ainda acho que outras trocas foram bem piores na história recente, mano. Tem várias, não foi só uma, não. Teve algumas já piores do que essa. Realmente parecia um sacrifício, mas se tornou um dos movimentos mais brilhantes na história recente da franquia. As escolhas de draft adquiridas dos Nets se tornaram a chave para o futuro dos Celtas. Em 2014, com a sexta escolha do draft, os Celtics selecionaram Marcos Smart, um armador defensivo e combativo que rapidamente se tornou o coração e a alma da equipe. Sua chegada marcou o início de uma nova era em Boston trazendo uma atitude de determinação e tenacidade que definiria os anos seguintes. A troca com os Nets continuou a render frutos para os Celtics. Em 2016, usando uma das escolhas recebidas, Boston selecionou Jalen Brown como a terceira escolha geral. Brown evoluiu rapidamente, mostrando-se um jogador versátil... Muito foda, cara! Muito foda, cara! Aqui tem um detalhe, obviamente, né? Não sei se ele não sabe, não sei se ele não lembrou, não sei se ele não fez questão de contar, mas o detalhe é que o Celtics tinha a primeira escolha do draft de 2017, né? Tinha a primeira escolha do draft de 2017, e aí, estando eu na posição que eu estou, com o meu nome no papel timbrado lá, na linha pontilhada com a NBA, não sei se eu deveria estar falando isso aqui, mas a grande verdade, o que rola nas bocas pequenas, é que o Boston Celtics tinha um leve conhecimento do que estava acontecendo com o Mark Fultz. Um leve conhecimento. Nada confirmado. E aí, eles não fizeram questão de estar na Pique 1 para levar o Mark Fultz. Se é uma verdade, se é algo assim... Ah, isso aí é... É histórias do draft. Ah, isso aí é lenda. Acabamos de saber. Ah, importante dizer, o Satsuki é a primeira escolha, trocou com o Philadelphia pela terceira escolha e uma outra escolha futura, que depois dessa escolha futura, virou o Langford, e aí o Langford foi para o São Antônio, junto com outra Pique, em troca do Derek White, quer dizer, está tudo meio que interligado, né? Então, só para contextualizar. Vou voltar essa parte aqui, até porque eu cortei ele enquanto eu falava. Outra escolha dos Nets para selecionar Jason Taito, também com a terceira escolha geral. Taito emergiu como uma estrela em ascensão, com habilidades de pontuação elite e a capacidade de assumir o controle dos jogos nos momentos decisivos. Juntos, Taito e Brown foram uma união dos mais promissores de R&D. Enquanto Taito e Brown se desenvolviam, a diretoria dos Celtics trabalhou incansavelmente para completar o elenco com veteranos e jovens talentos. Em 2018, o time adquiriu Gordon Hayward na Free Agents e Kyrie Irving atravessando... Pô, isso aqui tinha... Tinha tudo para dar certo, cara. Cara, a gente está falando aqui, gente. Cara, ia faltar espaço. A gente está falando aqui de Kyrie, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Theron e Gordon Hayward. Cara, não ia ter espaço. Não ia ter espaço para todo mundo jogar, velho. Não ia nem caber na quadra, tá ligado? Literalmente. Incansavelmente para completar o elenco com veteranos e jovens talentos. Em 2018, o time adquiriu Gordon Hayward na Free Agents e Kyrie Irving através de uma troca com o Cleveland Cavaliers. Embora a aquisição de Kyrie Irving e Gordon Hayward pelo Celtics em 2017 tenha sido inicialmente vista como um movimento para elevar o time a novos patamares, acabou se revelando problemática. Hayward, um talentoso ala vindo do Utah Jazz, sofreu uma lesão devastadora logo no início da temporada 17-18, perdendo praticamente toda a campanha. Essa ausência crucial impactou severamente o desempenho da equipe, que, apesar de chegar a sinais de conferência, não conseguiu avançar sem o seu principal reforço. Kyrie Irving, por sua vez... Foi nesse que foi no jogo 7, não foi? Era a temporada de calor do Teiro. Jogo 7 contra o LeBron, sem o Kyrie. Importante dizer, a gente perdeu... A gente perdeu o Gordon Hayward no primeiro jogo da temporada. E o LeBron tá falando... Ah, Halliburton! Ah, vai tomar no cu, porra. Eu perdi um jogador no primeiro jogo da temporada. Porra, e vocês... Ai, o LeBron foi muito fácil. Primeiro jogo da temporada, a gente perdeu o Hugo Hayward. E depois a gente perdeu o Kyrie pelos playoffs inteiros. Né? Então, tá aí. Sinais de conferência, não conseguiu avançar sem o seu principal reforço. Kyrie Irving, por sua vez, trouxe habilidades incríveis. Mas sua passagem pelos Celtics foi marcada por controvérsias e instabilidade. Após um promissor início, as tensões dentro do vestiário e o desempenho inconsistente culminaram em um desapontamento na temporada seguinte. A decisão de investir tanto em jogadores com histórico de lesões e questões de química acabou custando aos Celtics a estabilidade e a coesão necessárias para competir no mais alto nível da NBA. Essa fase turbulenta, embora tenha mostrado ambição por parte da diretoria, também ressaltou a importância de escolhas estratégicas e de longo prazo na construção do equipe vencedor. A experiência com Hayward e Irving serviu como uma lição valiosa para os Celtics, que desde então tem buscado um equilíbrio entre talento individual e coesão de equipe em seus movimentos de mercado. Na temporada 17-18, os Celtics embarcaram em uma jornada de reconstrução e crescimento centrada em seu núcleo jovem promissor, liderados por Jason Taito e Jalen Brown. Ambos os jogadores estavam em ascensão, demonstrando talento excepcional e potencial para se tornarem peças fundamentais da franquia nos anos seguintes. Apesar do revés inicial, Taito e Brown assumiram papéis ampliados, contribuindo de maneira consistente ao longo da temporada. Taito, em particular, surpreendeu a liga com seu jogo maduro e habilidades ofensivas refinadas. Enquanto Brown continuava o terceiro jogo em ambos os lados da quadra. Sobre a orientação, os Celtics superaram as diversidades e terminaram a temporada regular com 55 vitórias, garantindo a segunda posição na Conferência Leste. Nos playoffs, o time jovem de Boston mostrou resiliência ao avançar até as finais de conferência, enfrentando o Cleveland Cavaliers de LeBron James. Os confrontos foram acirrados e culminaram em uma série decidida em sete jogos, onde os Boston Celtics, apesar do seu esforço, foram eliminados encerrando uma temporada de promessas e desafios. Na temporada 18-19, o Boston Celtics enfrentaram desafios significativos após um ano para a missão anterior. O núcleo jovem da equipe, liderados por Taito e Brown, buscavam consolidar o seu desenvolvimento enquanto a franquia tentava reforçar sua posição no topo da Conferência Leste. No entanto, a temporada foi marcada por turbulências internas e decepções. Gary Irving, apesar de suas habilidades, trouxe contigo uma série de problemas. Sua presença, muitas vezes, resultou em problemas de química dentro do elenco, afetando... Calma, galera! Agora ele tá duro! Os Celtics, apesar de um bom desempenho na temporada regular 49 vitórias, mostraram inconsistência ao longo do ano. As expectativas eram altas, mas a equipe não conseguiu encontrar sua melhor forma, especialmente nos momentos cruciais dos playoffs. Na série de semifinais da Conferência Leste, enfrentaram Milwaukee Bucks, liderados por Yannis Antetokounmpo. Apesar de um esforço inicial, os Celtics não conseguiram superar o talento do adversário e foram eliminados em cinco jogos, encerrando uma temporada marcada por frustrações e desafios internos. Na temporada 19 e 20, o Boston Celtics passaram por mudanças significativas após as dificuldades enfrentadas no ano anterior. Com a saída de Gary Irving, a equipe buscava restaurar a coesão e a química do time, ao mesmo tempo em que fortalezia seu núcleo jovem liderado por Tatum e Brown. A chegada de Campbell Walker trouxe uma nova dinâmica ao time, com sua habilidade ofensiva e liderança no vestiário. Os Celtics encontraram um equilíbrio melhorado, alcançando um recorde de 48 vitórias na temporada regular e mostrando consistência ao longo dos jogos. No entanto, a jornada nos playoffs trouxe desafios intensos. Enfrentaram o Philadelphia 76ers na primeira rodada e avançaram com autoridade em uma série de quatro jogos a zero. Nas semifinais da Conferência Leste, enfrentaram o Toronto Raptors, que era o atual campeão, em uma série disputada que foi decidida em sete jogos. Os Celtics demonstraram resiliência, mas acabaram derrotados em um jogo decisivo. A eliminação para uma ameaça de Conferência Leste foi um golpe frustrante. Apesar do desempenho sólido de Tatum, Brown e Walker, os Celtics não conseguiram superar a determinação e o jogo coletivo do Heat, encerrando a temporada com um sentimento de oportunidade perdida, mas também de aprendizado e crescimento para o futuro. Na temporada 2021, o Boston Celtics enfrentou desafios significativos, começando com a queda de desempenho de Campbell Walker devido a lesões, o que afetou o equilíbrio do time em quadra. O núcleo jovem liderado por Jason Taito e Jalen Brown continuou a evoluir, mas o time enfrentou inconsistências ao longo da temporada regular. Os Celtics terminaram a temporada com um recorde de 36 vitórias e 36 derrotas, o que colocou na sétima posição na Conferência Leste. Nos playoffs, enfrentaram o Washington Wizards no play-in, vencendo o jogo decisivo para garantir sua vaga na primeira rodada dos playoffs. No entanto, a jornada foi curta e decepcionante. Enfrentaram o Brooklyn Nets, uma das equipes favoritas ao título, e foram derrotados de forma contundente em cinco jogos na primeira rodada. A série expôs as deficiências defensivas dos Celtics e destacou a lacuna entre eles e os principais contenders da NBA naquela temporada. Para os torcedores dos Celtics, a temporada de 2021 foi marcada por frustrações e questionamentos sobre o futuro da equipe, especialmente em relação à construção de um elenco competitivo em torno de seu talentoso núcleo jovem. Na temporada 2021-2022, o Boston Celtics passou por várias fases distintas que moldaram seu percurso até os playoffs. Sob a liderança do novo treinador Imei Udoka, o time começou a temporada com dificuldades, lutando para encontrar consistência e pensando nos atos significativos. No entanto, após o início estável, os Celtics começaram a se ajustar ao sistema de Udoka e a evoluir gradualmente ao longo dos meses. Um ponto crucial foi a adição de Derek White, que trouxe estabilidade e contribuiu de maneira significativa, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Sua integração ao time foi fundamental para fortalecer a rotação e elevar o nível de jogo da equipe. Nos playoffs, os Celtics mostraram um desempenho impressionante, dominando séries contra equipes fortes, como o Brooklyn Nets, evidenciando sua capacidade de competir em alto nível. E destacou também para os confrontos intensos contra o Milwaukee Bucks e a emocionante série contra o Miami Heat, onde o Boston Celtics demonstrou resiliência e habilidade estratégica. No entanto, a temporada culminou em uma derrota decepcionante para o Golden State Warriors nas finais da NBA. Apesar de começarem como favoritos após uma vitória convincente... Então, mano, até pausando o meio que ele ia falar, pô, essa derrota aqui, porra, Time Lord, isso aqui não era pra eles ter perdido, mano. Porra, foda, não era, mano. O Hofford não... Porra, mano, o Hofford ele não tancou os caras, tá ligado? Caralho, mano, não era pra eles ter perdido isso aqui. ...para o Golden State Warriors nas finais da NBA. Apesar de começarem como favoritos após uma vitória convincente no jogo 1, os Celtics não conseguiram manter o ímpeto e foram superados em uma série disputada, encerrando a sua jornada com um gosto amargo de oportunidade perdida. Essa temporada foi um testemunho da respiração... Não, não era o favorito, mas dava pra ganhar, mano. ...a necessidade da justiça estratégica e da força mental necessária para alcançar o sucesso no basquete de alto nível. Na temporada 22-23, o Boston Celtics vinha com o sentimento de que poderiam arrumar os problemas que tiveram contra o Warriors e disputaram o título mais uma vez. O Celtics teve uma ótima campanha no leste, terminando em segundo, atrás apenas do Milwaukee Bucks. E isso os deram vantagem para o resto das disputas de valha na Conferência Leste. O Celtics não teve muitos problemas para vencer o Hawks na primeira rodada. E na segunda rodada contra o Sixers foi muito apertado. Mas Jason Taito mostrou que estava um passo à frente de todo o time do Philadelphia e fez uma série incrível, com direito a recorde de pontuação no jogo 7 com 51 pontos. Mas aí chegou as finais de conferência contra o surpreendente Miami League e fez o oitavo colocado que estava eliminando equipes muito fortes como o Bucks e o Knicks. E não teve outra. O Heat abriu 3x0 na série, praticamente garantindo a vaga e dominando a equipe. E aí, tremeram? Como todos sabem, existe um tabu na história da NBA que nenhum time que começou uma série de playoffs perdendo por 3x0 conseguiu virar. E assim, nessa série, mano, essa série foi a série que eu fiz a maioria dos jogos aqui em live. A maioria não, alguns, vai. Cara, o que eu sofri com esse time nesses playoffs é uma loucura, mano. É, foi o que o Dracarv falou ali, mano. Era uma questão de tempo, mano. Esse time, ele não era nem pra ter ido tão longe, sinceramente falando. Nossa. A NBA que nenhum time que começou uma série de playoffs perdendo por 3x0 conseguiu virar. E os Celtics quase conseguiram quebrar esse tabu. Foram até o jogo 7, que foi no Tid Garden, mas não conseguiram realizar o fim. Olha isso, cara. Foram eliminados mais uma vez. Os torcedores do Boston Celtics pareciam ter desistido da equipe. A maioria acreditava que Jalen Brown e Jason Tatum não conseguiriam jogar juntos. Que enquanto o Tatum pipocasse, eles não iriam a lugar nenhum. E o que era desespero começou a virar um acerto. Então, porque, pô, olha só. Eu não sei se a galera leva muito em consideração a série contra o Golden State como pipoca do Teno, já que ele estava lesionado e algumas pessoas sabem disso, né? Beleza, perdeu na final a pipoca, né? Tanto que já estão falando até que alguns, eu já vi alguns idiotas, alguns malucos falando isso do Luka. É loucura isso, gente. Do outro lado tinha uma dinastia do Golden State e um forte time do Celtics agora contra o Luka. Mas contra o Miami foi pipoca, tá ligado? É aí que tá, tá ligado? Porra, contra o Miami Heat, mano, você tira um 0-3 e leva o sétimo jogo pra casa, mano. Não pode perder, mano. Não pode, mano. Pô, mano, porque o Jalen Brown falou isso. O Jalen Brown falou que tomar 0-3 pra aquele Miami, mesmo se fosse qualquer outro time, mesmo se fosse o Lebron James, tá ligado? Vindo do play-in, cara. Todo respeito. Tomar um 0-3 pro time que tá vindo do play-in, mano, é humilhação do caralho, mano. E você fazer um 3x3, que é a sua obrigação, e ainda perder o jogo em casa, o sétimo? Porra. Pô, os caras ficaram o ano inteiro ouvindo, merda, mano. Caralho, os caras não devem nem entrar no Instagram e no Twitter. Certeza. Tudo começou com as trocas-chave pra temporada começar a dar certo. Embora os torcedores tiveram que se despedir de um ícone da franquia, que foi Marcos Smart. Era o elo, né, mano? Alguém ia rodar, né? Eles perderam o Smart, mas adicionaram Drew Holiday e Kristaps Pozingis ao time. Todo mundo tinha expectativas altas em cima de Drew, pois sabiam o quanto ele era vencedor e líder pelos times que ele passou. Sem contar que ele é um ótimo defensor, tanto quanto Marcos Smart. A questão era Pozingis, que em todos os times que passou, passou com polêmicas e era constantemente criticado, muitas vezes por falta de vontade dentro da quadra. Mas aí a temporada começou e os Celtics, liderados pelo jovem Joe Mazula, dominaram a temporada regular da NBA. O time terminou com um recorde dominante de 64 vitórias e 18 derrotas, passando o trator em todas as equipes de NBA. Sergido... Cara, olha só, peraí, mano. Eu tô com uma parada aqui que é simplesmente inacreditável, irmão. Ó, primeiro. Esse time do Celtics, tá? Esse ano. Olha isso aqui, cara. Olha esse time do Celtics. Esse time já é o terceiro em vitória totais, tá? Que deveriam ter sido mais. Algumas foram derrotas bizarramente bizarras. Pô, esse... Isso aqui é um absurdo. Olha isso aqui, cara. Ó, não precisa nem manjar de inglês. Olha isso aqui, cara. NBA recorde, tá? 17 jogos de 25 pontos ou mais, vitória. 10 jogos de 30 pontos. 3 jogos de 50 pontos na temporada. Olha isso, cara. Back... O... Melhor recorde back-to-back. Melhor recorde em casa. Olha isso, cara. Melhor ataque da história da NBA. Terceira maior margem de pontos na história da NBA. Olha essa porra, cara. Maior número de jogos vencidos. Desde 76, na conferência. Cara, é... 37 vitórias em casa. Terceira maior da franquia. 1.182, né? 1.182 lances livres dados aos oponentes. O menor número da história da NBA. Caralho, é muito doido, mano. A gente não tem muita noção, né, mano? Do que esse time fez, mano? A gente não tem muita noção, mano. Oeste ou do oeste. Mas mesmo assim, os torcedores ainda estavam com medo da chegada dos playoffs. Pois o time sempre costumava cair seu rendimento. Porém, esse ano, os Celtas dominaram todo mundo nos playoffs. Primeiro, atropelaram o Heat por 4x1. Detalhe, o Heat estava sem Butler e sem a Debaio. Depois, atropelaram o Cavs, com o Mitchell fora nos últimos dois jogos. E depois, varreram o Indiana Pacers com o Halliburton fora dos últimos dois jogos. Essas lesões das principais estrelas dos adversários dos Boston Celtics fizeram a galera acreditar que esse título foi fraco. Ou muito fácil, porque tudo estava indo de acordo para o Boston chegar às finais. E detalhe, Porzingis também não jogou nenhum jogo dos playoffs na Conferência Leste. E assim, após uma longa espera de 16 anos desde o último título em 2008, Morse e Celtic foi o 18º campeonato da NBA na temporada 23-24. Enfrentando o Dallas Mavericks na oficinais, os Celtics demonstraram um domínio impressionante vencendo a série por 4x1. A única derrota no jogo 4 apenas serviu para destacar ainda mais a força coletiva e a resiliência do time. Com Jalen Brown sendo coroado o MVP das finais, o Celtics mostrou que seu sucesso foi um verdadeiro esforço de equipe. Desde a chegada de Marcus Smart em 2014, a gestão habilidosa e as adições estratégicas ao elenco, cada movimento culminou nesse momento glorioso. Esse título não é apenas um troféu, mas um testemunho da dedicação, trabalho árduo e visão de longo prazo da franquia. Para os torcedores do Celtics, este campeonato é mais do que uma vitória. É a recompensa por anos de apoio incondicional e fé no time. A espera desde 2008 foi longa e cheia de altas e baixos, mas esse triunfo mostra que cada passo, cada escolha e cada sacrifício valeram a pena. Esse título, longe de ser desmerecido, é um marco importante na rica história do Boston Celtics. Baita vídeo, mano. Baita vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.